visão gás é a gasada aqui rapaziada trazendo um novo vídeo pra vocês de dicas e as dicas aí que eu acho mais importantes no mobilador meus manos eu tô ligado que tem bastante tempo que eu não trago aí no canal tá ligado tipo mais de seis meses aí que eu não trago no canal e mano tô ligado que tem muita gente nova chegando muita gente pedindo também né por consequência principalmente a gente aí no canal eu vejo nos comentários no instagram me mandam muito direct lá que arroba phz in underline ff para quem ainda não me segue já segue lá e também uma noite tecla mano inclusive me sigam lá também que eu tô levando os conteúdos muito brabo aí demorou meus crias nesse vídeo eu vou estar trazendo para vocês dicas essenciais para quem quer começar aí agora no mobilador e para as pessoas que já jogam também já faz um tempo tá já vou começar dizendo para vocês que eu hoje eu uso o panda mouse pro como aplicativo aí como mapeador tá bom rapaziada mas não existe só ele existem outros também que a galera aí também usa como slide eu já trouxe vídeo aqui no canal para quem não viu e também o tc games mano que muita gente usa o octopus que deve ter gente que usa aí também que eu usava antigamente vários outros aí tá rapaziada mas eu escolhi o panda e eu uso ele até hoje que é o que eu mais me adaptei aí e é o que eu recomendo para vocês beleza rapaziada enfim bora para as dicas mano e é isso então rapaziada para começar mano vamos quebrar aqui alguns tabus tá rapaziada primeiro mano eu recomendo vocês aí a encontrar uma ciência não ficar mudando de ciência toda hora se jogou uma partida mal mudar e etc mano que isso atrapalha bastante tá ligado mano uma das coisas que eu mais recomendo para vocês é usar a tela esticada que eu uso que tem um vídeo aí no canal que eu ensino a esticar tá ligado só pesquisar aí que vocês vão encontrar mano a tela esticada ela faz a ciência para os lados rapaziada ficar mais devagar mais lenta e para cima e para baixo fica normal tá ligado mano então ajuda bastante aí a você se adaptar e eu também recomendo a vocês rapaziada tentar achar as próprias configurações pode pegar de alguém de base aí pegar a minha de base mas é sempre bom então vocês acharem a de vocês e a velocidade do ponteiro do celular rapaziada não altera em nada não muda nada tá bom rapaziada então é basicamente isso mano ela é apenas para sei lá muda no mobile algo assim do tipo mas no mobilado não altera em nada então vocês não precisam preocupar então é isso então rapaziada primeira dica mano é o analógico tá rapaziada mano o analógico que é muito importante para nós aí que somos mobiladores para emulador tá ligado porque mano se o analógico tem que ficar bugando não dá para jogar rapaziada é tipo impossível jogar então o que que a gente faz mano eu vou passar para vocês essa config aqui que vocês vão ir lá no seu rude do jogo vocês vão colocar seu analógico esquerdo bem aqui e mano no panda vocês vão aumentar no máximo o analógico de vocês e vocês vão colocar ele desse tamanho e centralizado bem aqui rapaziada mano e uma e a coisa mais importante de todas rapaziada que vocês não podem esquecer anota isso aí mano é o botão de vista rapaziada ele fica aqui no meio desse t aqui do guindaste tá ligado rapaziada é exatamente aqui que vocês devem colocar o botão de vista e na onde o analógico fica rapaziada não esqueçam disso que o analógico é muito importante se vocês não conseguirem colocar desse jeito vai atrapalhar muito tá rapaziada então é isso a próxima dica aqui mano que eu coloquei para vocês a dica de movimentação mano vocês já estão por dentro aí do cenário pá por dentro do free fire vocês sabem que qualquer jogo movimentação é muito importante mano e a movimentação rapaziada ela serve para você enganar o inimigo ou deixar desviado as balas dele aí tá ligado então mano não precisa ficar fazendo aquelas movimentações forçadas tá ligado tipo pode ser algo mais natural algo mais aí que vai agregar na sua jogabilidade mano eu recomendo vocês aí jogar salinha de x1 com gelo infinito x1 dos crias para vocês que estão começando principalmente que vai meio que destravar vocês aí tá ligado vai dar uma desenferrujada em vocês mano vocês vão ficar mais ágeis aí já vão ficar com as manhas tá ligado rapaziada e é basicamente isso mano eu recomendo vocês aí salinha de x1 se tiver sala azul aquelas que a garena tá dando de graça mano perfeita é ali que você vai treinar e na ilha de treinamento também rapaziada que é a melhor amiga vocês tá ligado rapaziada a outra dica aqui que eu coletei para vocês mano aqui eu acho mais importante tá ligado rapaziada é a noção de jogo mano vocês precisam ter noção de jogo aí para jogar qualquer jogo rapaziada principalmente free fire mano se vocês quiserem jogar campeonato apostado aí no mobilador mano eu recomendo a vocês entrar na ilha de treinamento e naquele meio daquela bagunça lá tá ligado e treinando mano não pegar inalador tá ligado rapaziada eu costumo não pegar inalador para eu ficar sem vida mesmo e conseguir me deixar numa situação ali que é de vida ou morte tá ligado dar um capa fazer uma movimentação estreifar e mano ali na ilha de treinamento é perfeito porque é tiro de tudo quanto é lado pouca vida e ali mano você vai estar treinando seus reflexos e tudo mais tá ligado treinar seu gelo ali é perfeito mano treina em noção de jogo vai estar ajudando vocês aí bastante no apostado treine também com a arma que vocês jogam né rapaziada não vamos jogar aí com carapina se você não treina no apostado mas se você joga um campeonato pega as armas que você joga e as que você curte jogar consequentemente mano tentem sempre treinar com todas as armas para vocês se tornarem completos aí tá ligado e é isso rapaziada bora bora para a próxima e por último rapaziada eu deixei aqui mano os capas tá ligado aquela sensizinha estranha aquela sensizinha brava mano sensibilidade eu não vou estar trazendo para vocês nesse vídeo eu vou trazer no próximo vídeo aí tá ligado rapaziada que eu tô ligado que vocês curtem muita sensibilidade aí mas mano a dica que eu trago para vocês é usar o panda que tá aí na descrição tá ligado que é o panda que eu uso que a versão 1.5.0 mano que é a que eu mais curto aí a que eu mais curti que muitos de vocês usam também curtem tá ligado rapaziada setinha bonita e tal 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 mas enfim rapaziada sempre recomendo vocês a deixar tudo no zero aí começar com a ciência mais baixa e aumentando gradativamente tá ligado e aumentando com o tempo mano porque tem muita gente que já quer começar com a ciência alta já quer começar assim e dá errado tá ligado rapaziada é basicamente isso e não esqueçam de não ficar mudando de ciência rapaziada não ficar mudando vai aumentando ali para deixando uma ciência e treina com ela mano enfim meus crias o vídeo foi basicamente esse espero que vocês tenham curtido aí rapaziada se vocês curtiram deixa aquele likezão que vai estar ajudando o humano pé agasado aqui mano se inscrevam no canal divulga esse vídeo aí para rapaziada que tiver precisando aí de ajuda e é nóis rapaziada espero vocês no próximo vídeo aí me sigam nas redes sociais que lá eu tô conversando com vocês direto demorou então é isso bora trocar uma ideia tá ligado é nóis rapaziada tamo junto até o próximo fui e aí e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti